O primeiro-ministro, Sanana Guzmão, hala o encontro da Hulu. O presidente da República e a TINAMFON re-unrua-lonulo-resin-hat-ne onde qual é assunto de segurança. Perante Natal, no fim do ano, re-unrua-lonulo-resin-tolo. Encontro-ne-rasi que realiza o palácio presidencial, bairro-pité, quinta-feira, loron-hat-fulanzaneiro, tine-n-re-unrua-lonulo-resin-hat. Base jornalista, Sira. Se o estado do Zeramos Horta informa baseia a observação direita. No nosso relatório, o se Polícia Nacional Timor-Leste inclui o se autoridade, Sira. Cada município relata durante o loron-bot Natal, no TINAMFON, situação em geral, lá onde a TBS. No Neu Horta foi parabéns para o povo nos jovens, Sira. Neve atudo ono comportamento diak, inclui autoridade de segurança. Neve contribui ono de segurança durante o período Natal no fim do ano lau diak-tebes. A mini-observação e os atlantórios, as polícias, a autoridade da SAC, que é muito decidido que a mini-observação lance o atroto ao diak-tebes e a segurança, a decisão de segurança, a paz nosso, concretamente, o povo união, os jovens, o diak-tebes, e os jovens, o povo união, foi parabéns, o povo tomou parabéns para o jovens, e na Morda, e na Força de Defesa, a segurança, deve contribuir para a situação durante o período Natal, período, fim do ano, lá, um dia que a ter Natal foi um bom pregadinho, para a Coria, criando o tal ambiente. Enquanto o Sefi governo Sanana Guzmão nos, o subpovo, nos jovens, a dona fatta cria harmonia e a sociedade e a tina enriu um robo no do resto in Hatne, non é bela desenvolve Timor-Leste e para o futuro ne be diak-lio. O Brasil, é o tempo que a ver aqui, é o tempo que a ver a Rússia Natal é o fim do ano, calmo, é o tempo que a ver e a gente me calou dentro do público que vai seguir. Tem um milhão juramento no ver o PNTL e o FNTL me influencia até mesmo as jovens no moço e depois de meia-noite abatóia por milhares de jovens milhares de jovens perto do lado tamasai, tamasai, tamasai boa vida lá acontece ele nem é mais grato a preço pode ter os seus estados lá os jovens ele não culpa com ele o suco até do mundo ele é o ele 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 não era ele ele Reportagem Febriana Roussantos, Televisão Timor Pos.